Doutora, eu tenho olho seco? Bem, gente, olho seco é o meu chão. A lágrima é uma lente de contato natural que a gente tem. Então, o olho seco a gente só consegue diagnosticar no consultório médico de um especialista em superfície no ocular. Por quê? O olho seco pode causar, olha, baixa divisão, porque ele é uma lente de contato. A lágrima é uma lente de contato. Pode dar coceira, ficar vermelho, lacrimejar, porque a lágrima não fica estável, lacrimejar, dar secreção. Então, são sintomas que confundem muito. Tem paciente que vem aqui para fazer grau e a gente descobre que ele precisa, na verdade, de um colírio lubrificante específico, porque colírios não são todos iguais. E a visão dele melhora muito, às vezes sem uso de óculos. Então, se você tem algum sintoma de coceira, vermelhidão, lacrimejamento, ardência, procure o seu oftalmologista. Você pode estar com o olho seco. E aí E aí E aí